Bom dia, nova tomada, bom dia. Os Estados Unidos e seus modos operantes, aos que não se curvam aos interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos agridem falando que o país viola os direitos humanos. Acho incrível isso. Vindo de alguém que viola os direitos humanos, se sofrer acusações de violação dos direitos humanos, até parece uma piada. Tanto é que eles acusam Cuba, por exemplo. Cuba passa por dificuldades financeiras graças às sanções econômicas que os Estados Unidos impõem sobre ele. Tudo porque o governo não quer se curvar aos interesses dos Estados Unidos. É por isso que eles fazem isso. Por isso que eles querem matar os cubanos de fome para o governo resolver se curvar aos interesses dos Estados Unidos. Assim como na Venezuela também, em outros países também. Mas as ditas ditaduras que se curvam aos interesses dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, não mais, porque ele já está fazendo acordos com a China para romper o petrodólar. Daqui uns dias eles vão pedir democracia na Arábia Saudita. Pode contar com isso. Já estão rompendo os acordos do petrodólar, os Estados Unidos vão pedir democracia na Arábia Saudita. Ou seja, mas as atitudes nefastas do Netanyahu, por exemplo, que está cercando o Gaza e está fazendo as atrocidades com crianças. E detalhe, o Hamas é um grupo terrorista, mas o que está fazendo o Estado de Israel não é autodefesa. Ou alguém acha que uma criança tem culpa daquilo que os palestinos, que o Hamas fez. Para se autodefender, tem que exterminar os palestinos. Que inversão de valores são essas? Os palestinos não são todos os Hamas. Existem palestinos que são pessoas boas, que são pessoas de paz, que querem paz, que o povo aceite o seu país, organize o seu país de forma independente. Não é todo mundo que apoia o Hamas, não. Que só ganham espaço porque os Estados Unidos e Israel investiam pelos ascender no poder. Por quê? Os Estados Unidos e Israel não querem paz na faixa de Gaza, porque lá tem petróleo. É por isso que eles estão afugentando os palestinos de suas terras para roubar petróleo. É isso que acontece. Autodefesa, autodefesa. Se fosse assim, eles mandarem um pedido de prisão para os líderes do Hamas que moram fora do país. Por que eles não mandam uma ordem de prisão para os líderes que financeiam o Hamas fora do país? Isso é a questão, não é? Se é uma luta contra o Hamas, prende os financiadores, que acaba o grupo. Mas é tudo isso, é para tomar território e para roubar petróleo. É isso que eles querem. É isso que eles querem. e se precisam for exterminar toda a Palestina, eles vão exterminar. Infelizmente, é o que está acontecendo. E que Deus abençoe os irmãos palestinos e que Deus abençoe os israelenses de bem, que não querem guerra, que estão contra o Netanyahu. Bom, é isso que eu peço, sinceramente. É isso aí, galera. Ai, quem não é essa, verão sem perder a ternura Hamas. Hasta la vitória siempre. Hacer a revolución, que no nosso caso é uma revolução em própria educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece, para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo, já que nos libertamos do Bolsonaro. e Freer, Palestina Nive e dois estados convivendo juntos. É o que eu desejo. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que eu assistirei esse vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.